Sejam todos bem-vindos. Eu tenho um exemplo prático também que aconteceu, o consórcio Codevali. Na época que os objetos eram definidos, as pessoas não tinham muita experiência na definição de objetos. Isso trouxe alguns problemas na execução. Eu trouxe um exemplo prático de um objeto com excesso de detalhes. Por exemplo, se eu vou fazer a pavimentação da rua Francisco de Sá com Antônio Corrêa, do município tal. Para que colocar isso, se eu posso colocar ruas urbanas do município tal? Se eu posso colocar, então, para que não ser mais prático? Porque nós tivemos convênios anulados que, quando chegou para verificar o objeto, ele já estava pronto. Pavimentação, por exemplo. É o detalhamento do objeto. Se ele coloca no genérico, na hora que chega, o prefeito pode destinar para qualquer rua do município. Ah, não deu certo ali. Puxa, está asfaltado, carô. É ruas do município? Beleza, pode mudar para tal rua, porque está dentro do objeto que é ruas do município. Agora, o indivíduo quer detalhar muito o objeto, acaba complicando. Então, na hora de definir o objeto, é o segredo, porque o objeto não muda depois. É muito clara a portaria. Não pode mudar o objeto. Então, você tem que definir claramente o objeto. Claramente o objeto. Aqueles objetos que correm qualquer risco de não dar certo, alerta. Se o objeto não está bem definido. Vamos discutir direito esse objeto? Para não ter problema na prestação de conta. E nem a anulação do convênio. Olha lá. Esse estava assim, aquisição de veículos semi-isotérmicos. Aí tinha lá a justificativa, que era para o programa PNAE, PA, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar. Era para contribuir com essas políticas públicas do governo federal. E eles colocaram, aquisição de veículos semi-isotérmicos. Isso foi um fator complicador, porque o Codevale cresceu, essa proposta é de 2013, desenvolveu. E aí observou que durante esse processo, isso aqui já não era mais conveniente ao Codevale. Mas estava aqui no objeto. Eles amarraram o objeto de tal forma que tem que ser cumprido. Então, o que acontece durante o longo da execução do convênio? Pode ter mudanças. E você fica amarrado. Isso não pode mudar. Ou você pede glosa e devolve o recurso, desiste. Ou, nesse caso, utilizou-se o jeitinho com o Ministério da Agricultura, entenderam o processo e trabalharam lá o meio termo. Mas não é o correto. Isso já foi lá um ajuste de conduta entre as partes, porque ninguém estava com má intenção. Simplesmente uma falha de um objeto que está fora do contexto atual. E isso, depois que o plano de trabalho é aprovado, enquanto não é aprovado, você pode fazer os ajustes lá que você consiga fazer. Depois de aprovado, eles têm maior dificuldade de abrir para você para fazer as edições, fazer ajuste. Aí você sabe a dificuldade que é. Então, todo esse trabalho tem que ser feito antes de enviar a proposta. Olha lá a ação vinculada. Veículo utilitário com baú semisotérmico. 113 mil reais na época. Eram dois veículos. Aí, inclusive, e está aqui, e olha bem. Olha bem o que diz a cláusula do contrato da Caixa. Olha aqui. Quando isso... Deverão ser restituídos os recursos. Não convém. Olha aqui. E é muito claro. Quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste instrumento. Aí fica muito difícil. Então, se é assim, vamos cuidar muito da questão de definir o objeto. para não ter nenhum problema na frente.